Chega o grego, pra gente brincar Fantástico, grego, você vai gostar Doê e com a menina Que a louca vai descer, é outra dançar Você vai pular, pular, só vai ter como a rebra Se vai pegar a lombura, usa a campanosa, pega Vai te deixar maluca, tanto na mente dela Se você tá no trigo e de cruz aqui, bate-pé Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem você, vem com o campo que eu vou seguir Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe dez paura, depois joga na minha parte faz Vem cá jogar pra mim Sobe dez paura, depois joga na minha parte faz Vem cá jogar pra mim Que eu sei, que eu vou ficar Já que eu vou ficar, eu vou ficar Vem cá jogar pra mim Eu não sei que eu vou ficar Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim